Olá, terceiro ano. Hoje estamos iniciando mais uma semana com as nossas atividades remotas para vocês que estão em casa e presenciais para os alunos que estão aqui na escola. E hoje vocês vão precisar do livro de geografia, certo? E nós vamos começar fazendo a correção da atividade da última aula. Na última aula, nós falamos sobre o relevo, nós vimos que existem várias formas de relevo em nosso planeta. E aqui, hoje está o tempo chuvoso, como vocês devem estar vendo que o quadro chega a estar um pouquinho escuro, mas como tem um compartilhamento de tela, não influencia tanto para vocês. Então, veja só. Na aula passada, ficou a página 36 para a gente fazer. Então, tinha assim, encontre no diagrama abaixo nove tipos de relevo. Então, nós tínhamos aí montanha, morro, serra, monte, planalto, ilha, cordilheira, vale e planície, certo? Eram essas formas de relevo que nós tínhamos aí nesse caça-palavras para que vocês pudessem achar, certo? O sexto, a gente tinha duas perguntas, né? Tinha, responda as perguntas abaixo. Letra A, o que é uma ilha? Então, uma ilha, a gente viu que uma ilha é o quê? É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Porque se a gente pega, tira uma foto de uma ilha, ou a gente vê uma ilha assim, de frente, a gente está vendo ali a terra. Mas se a gente passar para o outro lado, a gente vai ver que existe água do outro lado também. Não é só do lado que a gente está vendo, certo? Letra B, em que parte do planeta Terra encontramos as ilhas? Nós podemos encontrar as ilhas nos mares e nos rios, certo? Aí, o sétimo que é dito, nós tínhamos assim, complete corretamente. Letra A, as ilhas que ficam localizadas no mar são o quê? Marítimas. Letra B, as ilhas que ficam localizadas nos rios são fluviais. Lembrando, quando a gente fala fluvial, o F, a gente se refere aos rios. Agora, se a gente falasse fluvial, o P, se referia à chuva, que é o que está acontecendo aqui nesse exato momento, certo? Oitavo, classifique as formas de relevo como um, terras baixas, dois, terras altas. O vale, o vale é uma terra baixa, porque é um terreno que fica, porque ele é mais baixo e tem terras mais altas ao seu redor. Então, número um, para o vale. Montanha, nós vimos que as montanhas são terras altas, são um pouco pontiagudas. Então, montanha, número dois, é uma terra alta. Morro, morro, também é uma terra alta, só que ela é um pouco mais baixa do que a montanha. O morro é um pouco mais baixo do que a montanha. Então, número dois no morro, serra, número dois, também, planalto, planalto, número dois também, e planície, número um, certo? E hoje nós vamos falar sobre o clima, sobre o tempo. Parece até que a chuva já sabia estar aqui nesse exato momento, e é até bom porque hoje eu estou gravando a aula de voltar hoje para a segunda, essa aula foi gravada na sexta, justamente no momento da chuva, e o tempo estava até bonito, estava até fazendo calor, e de repente começou a chover. Então, o tempo mudou, o tempo estava ensolarado, depois ele ficou nublado, que é quando começam a aparecer aquelas nuvens, e agora começou a chover, e por sinal a chuva está bem fofo. Né? Então, tem gente que se confunde, e acha que clima e tempo é a mesma coisa, mas não é, tá? Lá na página 37, vocês têm ali até o menino, na janela, e a mãe está dizendo, leve o casaco, meu filho, o tempo está frio, né? E o tempo, ele varia de um local para o outro. Aqui, nesse exato momento, está chovendo, mas em outros lugares, o tempo está bem ensolarado. Tem lugares que, nesse momento, estão levando, então, nem todas as partes do planeta, a gente sabe que tem o mesmo, que tem a mesma estação naquele exato momento, daquele exato com o mesmo clima ou o mesmo tempo, tá? Aí vocês têm uma palavrinha, lá destacada em vermelho, tempo atmosférico. É o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. É com esse sentido que usamos a palavra tempo. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico. O calor, o frio, chuva, vento, nuvens escuras e brancas. Quando a gente fala nessa questão do tempo, então, são essas características que dizem quanto o tempo está naquele momento, né? Se o tempo está frio, se o tempo está fazendo calor. Então, são essas variações, né? Na página 38, vocês têm o tempo hoje nas capitais. Vocês têm a legenda aí no mapa. Tem aí onde está o sol desenhando o solzinho. Céu claro que, em algumas vezes, nos telejornais, os repórteres utilizam a expressão tempo ensolarado, né? Parcialmente nublado. É quando o dia tem o sol, né? Mas o sol, ele está entre as nuvens, né? Está um pouco encoberto pelas nuvens. Nublado, que é quando está aquele tempo escuro, como está aqui agora, né? Começou nublado. Agora está chuvoso. Por quê? O céu, ele escureceu e começou a chuva, né? A cair. Céu. Inclusive, às vezes, quando nós estamos assistindo aos jornais, então, tem assim, olha, agora vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo é para a gente saber como vai ser o outro dia, ou os outros dias, para saber se o tempo vai estar instalarado, se vai estar chuvoso, né? E agora, apesar de que pode mudar, viu? Os satélites, essas previsões, elas são feitas pelos satélites, mas podem mudar. Às vezes, dizem até assim, olha, o próximo fim de semana vai ser chuva, quando a gente vê que está aquele tempo, aquele sol bem bonito. Como, de repente, está o dia bem ensolarado, e, de repente, começa a chover. Então, isso aí tem essas instabilidades também no tempo. Certo? Então, isso varia também. Tem essa variação também no tempo. Tá? E vocês estão vendo aí embaixo que existem, tem três aparelhos, tem o termômetro, o biruta e o pluviômetro. Cada um tem uma função diferente, tem uma função específica, tá? O termômetro, ele mede a temperatura. Muitas vezes, a gente está com calor anormal, né? O calor está muito grande, então, a gente vai e olha a temperatura. Se essa temperatura aumentou, então, isso quer dizer o quê? Que o calor aumentou também. Quando essa temperatura está baixa, então, quer dizer o quê? Que o tempo expriou. Certo? Então, nós temos... Sempre quando a gente vê no repórter, na hora da previsão do tempo, aí diz assim, Recife, aí tem, por exemplo, é mínima 26 graus, máxima 27 graus. Então, tem essa questão, o termômetro, ele mede a temperatura mínima e a temperatura máxima daquele local. Certo? O piruta indica a direção dos ventos. Esse piruta, que parece uma meia aí flutuando, esse piruta, ele é importantíssimo. Vocês sabem para quê? Para os pilotos. Porque quando eles vão decolar, eles precisam saber a direção do vento para poder saber que lá, para que lá decolar ou se ele, naquele momento, pode decolar. Então, isso é uma informação importantíssima. Isso não pode faltar nos aeroportos. O pluviômetro, né? O pluviômetro mede a quantidade de chuva, que é esse terceiro aparelhinho que vocês estão vendo aí na 38. Ele parece, lembra um copinho, né? Um funilzinho. Vou mostrar aqui a vocês mais de perto, tá? Ó, o termômetro, a gente está vendo aqui, ó, os números, indicando aí as temperaturas. O piruta, né? Tem aí no livro de vocês, a foto está aqui mais perto, está maior. O pluviômetro, né? Então, ó, quando a gente diz assim no repórter, a chuva dessa madrugada foi de 200 milímetros. Esses milímetros são medidos por conta desse pluviômetro. Então, ele diz se choveu a quantidade adequada para aquele mês, se a quantidade foi superior para aquele período, ou se ela foi inferior, certo? E aqui, né, nós estamos falando da nossa região, região nordeste, é a nossa região onde fica o nosso estado. Nosso estado é qual? Pernambuco, não é? E aqui no nordeste, o nosso clima, ele é um clima muito quente, tá? É a região brasileira que tem esse clima mais quente, tá? E o que é que esse clima quente causa? As secas, como nós estamos vendo aqui, ó, olha só o açudezinho que as pessoas têm aí perto. Vocês estão vendo que tudo ao redor está seco, mas tem esse pequeno açude aí. E aqui, ó, nós temos o que? As praias, né? As praias são os grandes atrativos daqui do turismo do nordeste. Muitos turistas vêm para o nordeste por conta das belas praias que nós temos aqui. E nessa época aí que o clima está quente, é assim, olha, as praias. A gente sabe que desde o ano passado, por conta da pandemia, teve a questão, né, que interditaram as praias, né? Para que muitas pessoas frequentam para não ficar aquela aglomeração. E a gente viu que quando foi liberado, muitas pessoas foram e aglomeraram, né? Porque a gente sabe que o nosso clima aqui pede praia, né? Você falar do nordeste e não falar de praia, você não está se referindo ao nordeste de jeito nenhum. Na região sul, a região sul já é aquela região que, quando a gente olha o mapa do Brasil, aquela região que a gente vê lá embaixo, lá no finalzinho, é a região mais fria do nosso país. Nessa região aí, algumas vezes, inclusive, chega até a nevar. Então, você imagina uma pessoa saindo daqui do nordeste, indo lá pro sul. A pessoa acostumada com a tintura daqui, quando chega lá, frio total. Muitas pessoas, quando viajam, inclusive, adoecem, por conta da mudança do clima. É como a mesma coisa, as pessoas que vivem lá na região sul, está aquele clima frio. Então, quando as pessoas vêm pra cá, para o nordeste, as pessoas terminam adoecendo por conta dessa mudança também na temperatura. Então, tudo isso aí prejudica a saúde das pessoas também, essa mudança do clima. E é por isso que tem muitas pessoas que estão tendo problemas respiratórios. Porque é muito comum, né? A gente está na rua, está aquele vinho solarado, de repente o tempo fica nublado e cai aquele pé d'água. Como a gente chama aqui no nordeste, é aquele toró. Então, isso aí prejudica, porque muda tudo de repente, a temperatura de repente. Como quando está chovendo muito e de repente começa a fazer aquele calor, então, isso prejudica a saúde das pessoas também. E na página 40, vocês têm a imagem aí, né? E tem assim, são observados no quadrinho, tem a imagem da Terra, e em cima vocês têm um quadrinho roxo que diz assim, São observados alguns elementos do clima, como a umidade do ar nos lugares montanhosos e na presença de muita vegetação. O ar é úmido. Pela manhã não é fácil observar uma imensa cobertura branca. É fácil observar uma imensa cobertura branca no solo. Então, onde tem, por exemplo, nas florestas, que tem muita vegetação, no alto dessas montanhas, a gente observa esse clima úmido, nessa umidade do ar. A chuva, vocês têm lá a segunda palavra. Nas regiões onde existem florestas, é constante a presença de chuvas e o clima se torna mais agradável. Inclusive, aqui no Brasil, na parte da floresta amazônica, todos os dias tem uma chuva que é chamada, é um fenômeno, né? Que é chamado de chuva de hora certa ou chuva da hora certa. Então, todos os dias, naquele horário, chove. Isso acontece nessa parte aí da floresta amazônica, né? Nessa parte aí da região norte. Ano que vem, vocês vão estudar essas regiões de uma forma mais, né? O calor, né? Há regiões em que pouco chove, como o sertão nordestino. Muitas vezes, passam-se anos até a chuva aparecer. Nesses locais, o calor é uma constância. Como nós vimos ali, aquela imagem que nós vimos que estava o chão todo rachado. É aquele pouquinho de água. As pessoas nessa área do sertão, elas andam quilômetros para poder conseguir água. Então, por isso que o clima lá é tão quente. Lá passa muito tempo sem chover. E as pessoas, elas tentam aproveitar o pouco que chove, né? Tentam aproveitar o pouco dessa água da chuva. E essa segunda imagem aqui está dando um alerta muito importante para a gente, né? A água, ela é essencial para a nossa saúde. E quanto mais quente os dias estiverem, mais água nós devemos beber. E todas essas variações que a gente viu, né? Tempo nublado, tempo ensolarado, tempo quando está frio, quando está quente. Tudo isso aí acontece, essas mudanças também, por conta dos movimentos da Terra, que a gente estudou em ciência. Então, aqui, ó, relembrando, movimento de rotação, a Terra gira em torno dela mesma. Esse movimento é mais curto, dura apenas um dia, né? E a parte, ó, que é iluminada é dia. A parte que está escura, que não está recebendo a iluminação do Sol naquele momento, é noite. O movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, esse movimento, ele é demorado, que ele dura um ano e seis horas, para poder dar uma volta completa ao redor do Sol. E temos as estações do ano, né? Na primavera, né, que a gente chama de estação das flores, na primavera o clima é mais agradável, né? Então, geralmente, nessa estação aí, geralmente tem muitas flores. E aqui, ela começa no dia 22 de setembro, tá? O outono, que é a estação que nós estamos atualmente, o outono começou no dia 20 de março, lembrando, cada estação do ano dura três meses. Então, o outono, as folhas das árvores caem, é o período que a gente chama até de estação das frutas. É assim que é conhecido o outono. O verão, 21 de dezembro, se a gente já sentiu esse calor na primavera, já sentiu no outono, imagine quando chegar o verão, né? Porque o verão era aquela época, né? O tempo, né, fica mais bonito, os dias ficam mais ensolarados, inclusive no verão, os dias são mais longos do que as noites. O inverno, 21 de junho, é a estação mais chuvosa, aqui no Nordeste chove, mas tem outros locais que chovem mais do que a fruta. As árvores, outra coisa importante, muitas pessoas retiram as árvores, retiram as plantas, mas quanto mais árvores nós temos, menos calor nós vamos ter. Clima frio, né, em alguns locais. O frio da gente aqui no Brasil ainda não é frio, é um frio assim, né? A gente se aquece de noite quando vai dormir, né, se enrola no cobertor, bota uma blusa um pouquinho mais fechadinha, mas tem locais, feito aqui, ó, que nevam, né? As pessoas têm que se aquecer todas, usam luvas, usam tolcas, casacos, porque é impossível até as pessoas andarem na rua. E o clima quente, as pessoas precisam beber água, né? Para poder se hidratar no clima quente, a gente perde muita água, a gente fica mais suado, quando a gente vai falar, a gente vai perder mais água, então é importante beber mais água. nesse tipo de clima, certo? Ó, nós vamos fazer a página 45, tá? essa página vai ser, então, ó, página 45, começa no quinto quesito, e tem assim, complexe a cruzadinha com os meios de comunicação, por meio do quais podemos saber a previsão do tempo. geralmente, a gente vê na televisão, não é mais, mas também tem outros, tem outros meios de comunicação que podem nos oferecer, nos fornecer, as informações sobre o tempo. letra A, a gente tem aí o I e tem o C. Então, que palavra seria? Na letra A, internet, letra A, internet. E na letra B, eu acabei de falar nele, é qual? Qual o meio de comunicação? Televisão. Letra B, televisão. E letra C, se erve aí? Isso é o quê? revista. Nós também podemos saber através da revista, certo? E letra D, tem outro R aí, seria o quê? Rádio. Por meio do rádio também, nós podemos saber a previsão do tempo. É porque as pessoas utilizam mais televisão, não é? E letra E, jornal. Nós podemos saber tanto no jornal escrito, que hoje em dia não é tão usado mais, como no jornal, naquele jornal que passa na televisão. Né? Sexto, quais elementos determinam o clima de um lugar? O que está havendo aqui, o quê? Chuva. É o quê? É o quê? O vento, a umidade do ar e o ó, calor, chuva, vento, umidade do ar e calor. Certo? Então, a correção do quinto e do sexto, tá? Que nós fizemos agora. lembrando, vocês pausem o vídeo para poder fazer as correções, porque a gente sabe a aula gravada, né? Se deixar correndo, o vídeo fica muito longo, tá? Sétimo, faça a correspondência das estações do ano de acordo com os meios. Um, estação do calor, dois, estação das frutas, três, estação das flores, quatro, estação do frio. Dois de março a junho. De março a junho. É o quê? Número dois. É o primeiro quadrinho. De junho a setembro. Qual será a nossa próxima estação? Estação do frio, né? Número quatro. Estação do frio é o inverno. de dezembro a março. Estação de calor. Número um. De setembro a dezembro, estação das flores. Número três. Certo? Certo? O oitavo, nós temos assim. Ligue os locais aos elementos que modificam o seu clima. Então, nós temos aí montanhas, florestas, litoral e sertão. e do outro lado nós temos vento, calor, umidade do ar e chuva. Montanhas. A gente vai ligar para umidade do ar, né? Que elas interferem nisso. Nos locais de montanha tem umidade do ar. Então, vocês vão ligar a montanha para umidade do ar. florestas. O que é que acontece nos locais que tem florestas? Chuvas. Né? Chuvas. Então, você vai ligar florestas para chuvas. E no litoral? No litoral é aquela área da praia, né? Aqui nós temos o nordeste litoral. Então, o que é que a gente sente? Vento. Então, litoral, vento. E no sertão, a gente viu ali aquela questão da seca. O que é que tem no sertão? Calor. Muito calor no final. Lá é um lugar que passa muito tempo sem chover. Passa até mais de um ano sem chover. Então, não tem como não ter calor. Né? Então, ó, página 44, atividade do caso. Então, tem aí, associe corretamente as colunas, as suas colunas corretamente. 1, clima, letra A, clima. B, tempo atmosférico. É o estudo de como se encontra a atmosfera de um determinado lugar em curto período de tempo. O nome atmosfera, aí, já está quase dando a resposta, né? do que é. É necessário observar o tempo atmosférico por vários anos. Segundo, encontre no diagrama abaixo cinco palavras que caracterizam o tempo atmosférico. então, não se aperreguem cinco palavras, né? Que indicam o tempo, tá? Que essas palavrinhas vocês encontram. Lá no final da página 37, tá? Terceiro, observe as imagens e escreva o nome de cada equipamento usado para prever o tempo. Então, esse primeiro aí, nós vimos que ele capta a chuva, né? Para saber o quanto choveu. o outro, ele mede a temperatura e o outro, ele indica a direção dos ventos. Então, você vai escrever o nome desse aparelhinho aí, que vê a questão da chuva, da temperatura e da posição do vento. Quarto, escreva ver se a frase for verdadeira e F se for falsa. O movimento de rotação da Terra dá origem aos dias e às noites? A Terra faz uma rotação completa em 50 horas. Será que a Terra demora 50 horas para fazer o movimento de rotação? A Terra gira em torno do Sol. O movimento de translação da Terra dá origem às estações do ano. Aquele movimento ao redor do Sol, será que ele dá origem a isso? A Terra faz o movimento de rotação e o de translação de uma só vez, elas fazem ao mesmo tempo esse movimento? O Sol gira em torno da Terra. Será que é o Sol que gira em torno da Terra ou é a Terra que gira em torno do Sol? Então, fica aí para pensar, a gente já viu essas ciências também, está certo? Então, hoje nós ficamos por aqui, na próxima aula nós começaremos fazendo a correção dessa atividade. beijo para todos vocês e tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula.